Mas é muita passação de vergonha isso aqui. Meu Deus, vergonha. Ah, não, passou vergonha. Ah, pai, que horror. De onde que elas tiraram esse trem? Ficou horrível. Passou vergonha. Depois de vocês. Gente, eu não tô acreditando no que eu acabei de assistir. Eu juro. Quem que essas gêmeas acham que são? Que falsas pagavam de amigas e agora fizeram essa merda aqui. Ah, mas isso não vai sair barato. Eu vou ter que contar tudo pra Nicole. Eu preciso mostrar isso pra Nicole. Você precisa ver isso daqui. Que que é assim? Sim, é a Vivian e a Vitória falando mal da gente. Elas fizeram um vídeo reagindo aos nossos TikToks. E tipo assim, eu juro, elas desculparam o meu assim. Ah, por quê? Até ontem falam, tipo, pagando de amiga pra mim. Pois é, tem falsas, né? Porque, na minha opinião, o Zé quer ganhar visualização em cima da gente. E isso daqui não vai ficar barato. Que ridículas. Pois é. Parece duas crianças. Tipo, de graça. Eu já tenho 20 anos na cara e tá fazendo isso daí. Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Deixar barato? Tipo, simplesmente ignorar? Porque eu não vou assistir isso. Não sei, eu não assisti o vídeo inteiro. Eu não vou assistir esse vídeo inteiro. Eu vou assistir o vídeo inteiro. Ai, tá, Emanuele. Mas se elas fizeram um vídeo pro YouTube falando mal da gente, por que que a gente não faz igual? Solta logo isso. Espera, Emanuele. Vocês não fazem ideia do quanto de direct que a gente recebeu com os takes desse vídeo aqui. Eu faço só de vergonha. Meu Deus, vergonha. Ah, não, faço vergonha. Para, para, que horror. A gente vai não tirar esse trem. Ficou horrível. Eu faço vergonha. Pois é, todos vocês. E aí, tudo bom? Eu sou a Flora. Eu sou a Flora. E está começando mais um vídeo. Eu sou mais anualado. Vai, então? Faltou a dicção, né, galera? Vamos concordar. Voltou para a escola. Faz tanto tempo que a gente não faz isso aí, porque ela esqueceu. Gente, faz muito tempo que a gente está com a dicção horrível. Eu acho que a última vez que a gente fez uma língua dessa foi... Não, e nada criativo, né? Porque elas colocam a mesma roupa, mesmo acessório, mesmo cabelo, mesma maquiagem, mesma cara. Não, mas a gente respondeu pelo meu filho de vocês. É, exatamente. E bom, no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo, né? Tem. Tem reagindo? Tem reagindo. É. Porque a Manu e a Nicole, elas sempre fazem reagindo com a caída dela, reagindo no TikTok de todo mundo. E hoje é igual a vez dela, entendeu? É, para elas pagar o pato, né? Para pagar o pato. É que tem uma grande diferença aí, deixa eu falar. Tem uma grande diferença quando a gente faz reagindo o vídeo de alguém, a gente não fica falando mal dessa pessoa, porque a gente tem o mínimo de senso, diferente de vocês. Vou começar com o primeiro sininho, que é um top. Top. Defeitos. Eu não tenho defeitos. Tem vários, né? Eu não tenho defeitos. Ficou na sua cara de c****. Esquecida. Indecência. Não, cuidado. Sou também. Depende. Caraca. Tá, o vídeo é colocando os nossos defeitos, né? Não os delas. Vai, eu sou. Eu também. Eu não sou. Ninguém perguntou. Tá, o vídeo é colocado quando você assiste e você fica entediada. Tá, depois de uma hora. Tá, tá, vai. Vamos para o próximo. Que jodice. Vamos ver. Olha lá, a descrição, o que é essa? Mas, Helena, a descrição dela é igual a minha. Gente, o que é o tipo de namorado? Gente, eu acho que Jesus tem esse negócio assim, porque até hoje eu não sei quem é, gente. Me julguem, mas eu não sei. Também o pessoal não sabe quem sou eu, então eu tenho o direito, tá? Eu tenho o direito de zerrar. De também não saber quem é ela. Eu e a gente nunca dividi o namorado. Nem ficante, porque namorado nunca me morreu. A gente é muito... A gente já acredita, eu nunca me moro. Ah! Mano, o mais legal é que elas tentam ser engraçadoras e não conseguem. Pelo menos esse vídeo aqui realmente foi engraçado, porque elas estão reagindo. Ah! Ele é engraçado! Limita! Limita! Joga! Eu vou jogar! Faz o cinto! Joga o sal! Joga o vento! E médio! Não, o que que que... Ah, não, faz sua vergonha. Ah, vale, vale. Que horror. Não, onde que elas tiraram esse trem? Meu Deus, vergonha. Elas postou isso? Ah, amiga, não. Elas postou isso, gente. Elas postou isso. Eu acho que é uma brincadeira, né? Porque eu não falei isso, mas tá ridículo. Sabe o que que tá mais engraçado? É a roupa... Não sei de qual que é. Mas a roupa é dessa daqui. Um chinelo roxo. O short diz bonito. O biquinho também é bonito. Ah, vou assinar um roxo com um biquinho verde. Não, 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 não. Mas é muita passação de vergonha. Eu não falei isso. Mas então não faz. Desculpa, desculpa, amigas, mas vocês estão passando vergonha. É nesse tipo de vergonha que passaram muita vergonha. Ai, meu Deus. Que amigas? Que amiga que fala mal uma da outra na internet. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pois é, agora é pessoas que nem sabem, nem conhecem o direito. Tá horrível. Esse vídeo tá muito legal, nossa. Se o nosso conteúdo fosse tão horrível, a gente não tinha o tanto seguidor que a gente tem, né? A gente teria a quantidade de seguidor que elas têm. Gente, isso aqui vai sem áudio, porque senão vai dar direitos autorais. Que macacão é esse, Vitória? Não, dançam bem. Parece, parece, parece muito bem. Parece que ela pegou do espantáneo do meio da pancata. Não, não, o macacão é feio mesmo. Não, eu acho que se fosse o top branco ia ficar melhor. O vestidinho é o mesmo. E o cinto branco ali, boa? Não, elas dançam muito bem, mas essa roupa tá horrível. Aqui elas assinaram a moda. Peguei do guarda-roupa da tua mãe. Não ia te contar, mas contando já, né? Falando agora. Nossa, a gente tem que fazer agora reagindo ao rock delas, né? Gente, foi muito... Eu adorei reagir esse vídeo, tá? Se vocês quiserem que a gente reage mais no TikTok, assim, deixem no comentário de quem que vocês querem que a gente reage. Por favor. Cara, se elas continuarem... Mas é isso, só demos a lação meio de opinião, insera. Mas é isso. Até o próximo vídeo, um beijo. Tem gente que é muito desnecessária, né, gente? Muito sem noção. E... Ninguém pediu. Se elas fizerem mais vídeos reagindo aos negócios dos outros... Gente, vocês vão ser cancelados. Só avisando vocês aqui que eu tenho certeza que vocês vão assistir, vocês vão ser canceladas. Não é assim que trabalha com a internet. Não é você reagindo ao TikTok dos outros, falando mal da roupa, falando mal dos vídeos. Tem que ter profissionalismo, porque é assim, Ah, ok, eu me digo pro YouTube, mas continua sendo um trabalho. Guarda pra você, porque esse é seu trabalho. Você não sai falando mal assim dos outros. Principalmente na internet. Gente, achei bem ridícula a atitude delas. Porque sempre falavam que eram nossas amigas, comentavam nas fotos, respondiam stories. Convidamos até pra nossa festa de aniversário ano passado. Exatamente. E agora, tipo, fazendo vídeo assim, tipo, nos menosprezando. Na minha opinião, é querer ganhar visualizações em cima da gente. Mas... Mas é isso, né, gente? Seguinte, elas fizeram isso e, obviamente, eu e Manu não ia deixar baixo. Aí eu fiz esse TikTok aqui pro meu perfil. Com a seguinte legenda. Pob, nos odeiam porque são feias. Se fossem bonitas, andavam com a gente. E aí, Manueli... E não só a Nicole postou coisa, como eu também postei. É, daí eu vou mostrar o da Emanueli, só que sem som, porque senão eu vou dar direitos autorais. Pob, elas são exatamente assim. Que é aquele áudio falando, Ai, ela é tão boazinha, ela é tão galera. Boazinha e tal, enfim. E aí, as bonitas, depois de tudo que elas já fizeram, falaram mal da gente, tiveram capacidade de responder. É, isso aí também vai dar direitos autorais. Olha isso, gente, juro que... Ai, que rosa. Olha isso. Pode xingar a gente de tudo, menos de feia. E aí, é como um áudio embaixo. Que é aquela música lá, Eia, 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 chicoteias feias. E é isso. Fiquem aí com o lado que vocês quiserem. Tchau, beijo.